Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil x Inglaterra. Onde assistir, programação e escalação para a finalíssima, o Brasil enfrentará a Inglaterra na final, decisão que reunirá os campeões continentais da Eurocopa e da Copa América a serem disputadas em 2022. O encontro também servirá de termômetro para a técnica da seleção brasileira, e a sondagem, na preparação para a grande evento do ano, a Copa do Mundo Feminina em julho. A final será nesta quinta-feira, às 15h45, no estádio de Wembley, em Londres. É a primeira edição do torneio na modalidade feminina. A seleção brasileira terá algumas ausências importantes como Marta Duda Sampaio e Nicole, todas ausentes por lesão Duda Santos, Luana e Andressa Alves, foram convocadas para a decisão da lista final comandada por Pia Sundage Seleção, feminina desafia a Inglaterra em Wembley pela finalíssima em teste para a Copa do Mundo. A finalíssima é uma das iniciativas de intercâmbio firmadas entre a UEFA e a Comebol para aproximar as unidades. A confederação sul-americana tem buscado parcerias com outros continentes, para elevar o padrão do futebol masculino e feminino, clubes e seleções, e em 2020, as lionesses fazem um jogo de lotação máxima em casa. No entanto, a equipe não poderá contar com a zagueira Milly Brigitte, e o meio atacante Frank Irby, ambos lesionados. Brasil x Inglaterra local. Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra data. 6 de abril de 2023 horário. 15 horas e 45 minutos.